Então, boa tarde, vereadores, boa tarde, Gia, nossa assessora. Nós vamos dar início, então, à 32ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura, com a presença do vereador Márcio Darós, com o vereador Daniel Antunes, com a presença do vereador Miri D'Agostin, a justificativa de ausência do vereador Nicola Martins, que ele também justificou a ausência dele. Então, vamos dar início na nossa reunião. Hoje nós temos um único PL, que é o PL 79-2023, de autoria do vereador Manoel Roseng, que dispõe sobre a proibição de propaganda de bebidas alcoólicas em eventos realizados pelo poder público no âmbito do município de Criciúme e das outras providências. Nós temos como relator o vereador Márcio Darós. Então, por favor, vereador. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores. Então, como já fui relator na Comissão de Obras, dei pela rejeição do projeto, porque eu vejo, no meu entendimento, que trazer algum evento maior para a nossa cidade acaba inviabilizando. Nós tivemos o exemplo, neste final de semana, da corrida, da maratona, que foi um sucesso, mas ali teve dinheiro público e também teve empresas ligadas ao ramo de bebida. Então, por esse motivo, e outros, que isso poderia não trazer alguns eventos importantes para a nossa cidade, eu sou o contrário a esse projeto. Tem mais algum vereador que quer colocar alguma posição sobre o assunto? Então, nós vamos colocar em votação o parecer de não aprovação do vereador Márcio. Quem estiver a favor do parecer, permaneça como está, os contrários se manifestem. Então, o projeto foi rejetado por unanimidade. O parecer, aliás, o parecer foi aprovado. O parecer, pela rejeição do projeto, foi aprovado por unanimidade. Foi, tem que ser bem, comunicar aos vereadores que não estavam, mas acho que só o Daniel, acho que tinha, chegou também, que nós estivemos aqui a presença na comissão de obras do vereador, do secretário Celito Cardoso, dando alguns esclarecimentos sobre o ocorrido na escola José Cesar. Então, todas as medidas que foram tomadas, até com a transferência dos alunos para a Igreja Assembleia de Deus da Educação Infantil, o Centro Comunitário do Fundamental 2 e o Salão Paroquial da Igreja Católica do Fundamental 1. Então, a partir de ontem, eles foram transferidos e todo o teto da escola vai ser removido e vai ser colocado forro PVC. Prazo estimado de 30 a 40 dias, esperamos que dê certo. Então, ele esteve aqui, teve todos os esclarecimentos, junto com a Comissão de Educação e a Comissão de Obras. Tem mais alguma colocação de algum vereador? Tudo certo? Então, nós damos por... Não, tem... Chegou um PL, né? O PL ou o PE? Na próxima pauta, a gente tem dois projetos. Dois projetos? O PL 113, que relator... Se puder, eles falavam no microfone. O PL 113, que vai ser o relator vereador Nicola Martins, e o PL 81, que é o vereador Miri D'Agostin, como relator. Aí, depois, eu encaminho pra vocês ali pelo WhatsApp, tá? Então, daí ela coloca bem certinho. Então, nós encerramos essa reunião, convocando os senhores vereadores para daqui... Para na próxima segunda-feira, às 16 horas. Obrigada pela presença de todos. Obrigada pela presença de todos.